E o programa Tudo com Estilo, que fala de lifestyle, que fala de estilo de vida, veio documentar um momento muito bacana. Hoje ela cursa serviço social, mas esse projeto começou há seis anos atrás. E a Tati liderou e vem fazendo um trabalho incrível. Quem são essas moçadas? Esses adolescentes são adolescentes que moram na Zona Sul, temos também da Zona Norte e Zona Leste. Nós estamos falando São José dos Campos, mas o mais importante é entender quem são eles, de onde eles vêm. São adolescentes com estado de vulnerabilidade. Hoje, nosso foco maior é no Campos Alemães, temos Pinheirinho dos Palmares, Interlagos. Infelizmente, em cada esquina a gente encontra a chamada do tráfico e eles acabam pegando os menores. Então, eles estão bem vulneráveis a esse tipo de situação. Então, eu senti a necessidade de fazer algo que o adolescente gostava. Nós começamos com meninas. Então, a gente começou com o Debut, que vocês vão conhecer agora, chamando meninas nessa idade. Assim, a festa elas não pagam nada, mas para ganhar a festa elas precisam frequentar seis meses de encontro. E nisso nós vamos falando sobre caráter, autoestima, sobre escolhas, sobre amizades, né? A importância de você estar no caminho certo, plantando a coisa certa hoje. Bom, e nesse baile tem as suas madrinhas, seus padrinhos e os afilhados. E a minha surpresa foi a minha afilhada, Camila! Ai, gente, estou muito feliz. Eu gostei muito da minha madrinha. Como é que está a emoção? Olha, foi difícil controlar as lágrimas, né? Sim, muito difícil. Nossa, muito nervoso, ansiedade. Mas você gostou do bairro? Gostei, estou gostando. Bom, a minha afilhada, eu estou muito honrada que eu fiquei sabendo que ela vai fechar o ano com o primeiro emprego de carteira assinada! Graças a Deus! Graças a Deus a sua competência. Como é que chama o projeto? Transformando Vontade em Ação. Transformando Vontade em Ação. Cada um pode fazer a diferença, né, Camila? Com certeza. O que você fala para quem não participa? Que procure conhecer, procure visitar. A gente tem encontro toda segunda-feira. Como é que chama? Transformando Vontade em Ação. Tudo com Muito Estilo! Tudo com Muito Estilo! E o programa Tudo com Estilo está aqui no Novo Hotel. Hoje a gente está acompanhando a preparação do baile, né? Eu também vou fazer meu cabelo logo mais, mas a gente veio ver esse trabalho super bacana. Aqui, a gente está na frente da barbearia. Faz 10 minutos que eles saíram. Como é que surgiu o grupo? Então, eu queria assim, a princípio nós não éramos uma ONG, né? Na verdade, assim, é um grupo de amigos, cada um com o seu pouco e que pode alcançar resultados. Então, assim, automaticamente eles foram surgindo, eles foram aparecendo, um amigo foi indicando o outro. E o nosso projeto hoje conta com quase 60 voluntários. Bom, eu falei que ele vai me entrevistar. O que você vai me perguntar? Ah, eu queria te perguntar o que você está achando desse baile de debutantes. Ah, eu estou achando tudo com muito estilo. Bom, isso eu só tenho que parabenizar pela iniciativa. Tamo junto, tudo com muito estilo. Muito estilo!